Vamos mostrar agora o passo a passo prático e infalível de como criar um site profissional e de sucesso para o seu negócio. Tudo direto ao ponto e com muitas dicas incríveis, pode acreditar! Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Antes de criar um site, precisa entender os verdadeiros motivos de desenvolver um para o seu negócio. Porque fazendo isso, você terá uma visão ainda maior e clara de como estruturar o seu site para que ele cumpra e atinja todos os objetivos planejados. Dessa forma, o passo a passo que mostraremos aqui ficará ainda mais poderoso e claro. Por exemplo, um site bem projetado e funcional transmite uma imagem de credibilidade e profissionalismo para os clientes em potencial. Ele mostra que você e sua marca estão comprometidos com a experiência do cliente. Dessa forma, com mais consumidores recorrendo à internet para pesquisar produtos e serviços, ter um site garante que sua empresa seja encontrada facilmente pelos motores de busca. Logo, isso aumenta sua visibilidade online e pode atrair novos clientes. Ao mesmo tempo, um site oferece uma plataforma para promover seus produtos ou serviços de forma eficaz. Com isso, será possível compartilhar informações detalhadas sobre seus produtos, preços, ofertas especiais e muito mais. Ainda você pode integrar estratégias de marketing digital, como SEO, mídias sociais e marketing de conteúdo, entre outros, para alcançar um público mais amplo e direcionado. Um outro ponto importante é que o site é uma ferramenta essencial para atrair leads de vendas, representando pessoas interessadas em seu produto ou serviço e com potencial para se tornarem clientes. Isso ocorre porque, por meio do site, é possível fornecer conteúdo de alta qualidade, como e-books, webinars e cursos, em troca do cadastro do e-mail do usuário. Dessa maneira, com essas informações, torna-se possível qualificar o lead, identificando seus interesses, necessidades e estágio no processo de compra. Como resultado, será possível personalizar suas abordagens de marketing e vendas, direcionando esforços para as pessoas mais propensas a se tornarem clientes e aumentando a eficácia de suas estratégias de conversão. Um site oferece uma plataforma para alcançar um público não só da sua região, cidade ou país, como global também, pois ao estar online, seu negócio está acessível a potenciais clientes em todo o mundo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sob o mesmo ponto de vista, um site pode servir como um canal de atendimento ao cliente, ou seja, oferecendo suporte e assistência, e isso pode incluir recursos como fax, formulários de contato, chat ao vivo e até mesmo fóruns de discussão, por exemplo. Com ferramentas de análise da web, é possível também rastrear e analisar o comportamento dos visitantes do seu site. Assim, isso fornece insights valiosos sobre o desempenho do seu site, padrões de tráfego, preferências do usuário e muito mais, ajudando bastante a otimizar sua estratégia online. Em um mercado cada vez mais digitalizado, ter um site pode ser a diferença entre se destacar da concorrência ou até ficar para trás. Tenha em mente que ter uma presença online forte coloca seu negócio sólido para enfrentar concorrência e, quando bem trabalhado, com certeza ajudará a garantir sua relevância no mercado. Além disso, diferentemente dos materiais de marketing tradicionais, como folhetos e catálogos impressos, Um site pode ser facilmente atualizado e modificado conforme o necessário. Desse modo, isso faz com que a sua empresa mantenha seu público informado sobre novos produtos, eventos ou ofertas sem incorrer em custos adicionais de impressão, por exemplo. E com tudo isso em mente, vamos agora para os 8 passos práticos e profissionais para desenvolver um site muito assertivo e poderoso. 1. Defina o objetivo Primeiramente, é importante ter uma compreensão clara dos objetivos que deseja alcançar com seu site. Isso pode incluir Apresentar informações sobre sua empresa, produtos ou serviços Gerar leads e capturar informações de contato de clientes em potencial Vender produtos ou serviços diretamente através do site Fornecer suporte ao cliente em interação online Estabelecer autoridade e credibilidade no seu nicho de mercado Enfim, entenda bem qual será o papel do seu site e quais objetivos ele precisa atingir Isso fará com que toda organização, estrutura e desenvolvimento foque naquilo que realmente importa O que deixará seu site muito sólido e funcional para fazer toda a diferença nas estratégias da sua empresa 2. Escolha uma plataforma de construção de sites Hoje em dia existem várias plataformas disponíveis para criar um site Cada uma com suas próprias vantagens e recursos Como por exemplo, WordPress, Wix, Shopify, Nuvenshop, GoDaddy, enfim São diversas opções e muitas delas tem suas versões grátis Como o Canva, que além de ser um site de design bem prático com versão grátis Ainda apresenta diversas opções de templates e diagramações para atender suas preferências e necessidades Então, se quiser conhecer mais sobre o Canva Temos um vídeo que explica bem como ele funciona de uma maneira muito prática Se quiser assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição 3. Registre um domínio e hospedagem O próximo passo é registrar um nome e domínio para o seu site e escolher um serviço de hospedagem na web Que de forma bem resumida, domínio é o endereço do seu site, conhecido também como URL E trabalhe para que o nome do domínio ou URL seja fácil de lembrar Relacionado ao seu negócio e disponível para registro Além de verificar se não existem nomes iguais ou muito semelhantes que possam confundir seu público-alvo E hospedagem é onde seu site será hospedado, literalmente Que em outras palavras, é o serviço de armazenamento Que possibilita que seu site seja acessado pelas pessoas e clientes E existem muitos provedores de domínio e hospedagem na web disponíveis, muitos mesmos Inclusive, muitas plataformas de desenvolvimento de sites que citamos anteriormente Oferecem opções de registro de domínio e hospedagem também Por isso, neste momento, é muito importante comparar bem os preços e recursos oferecidos por cada provedor Antes de fazer sua escolha, combinado? 4. Estruture seu site Neste momento, desenvolva a estrutura do seu site, ou seja, como ele será organizado Em outras palavras, defina como será a estrutura do site como um todo Por exemplo, ele terá apenas uma página ou será dividido por seções ou blocos Por isso, aqui, entenda como será Destaques de páginas, ou seja, determine quais páginas serão exibidas no menu do seu site 5. Hierarquia Que organiza as páginas principais e suas subpáginas, facilitando o rastreamento pelo mecanismo de buscas 6. Análise comparativa Ainda, estude outros sites para compreender quais tipos de páginas têm melhor desempenho Fazendo isso, você terá uma ideia clara de como será a estrutura do seu site, por exemplo Página inicial Na página inicial, é possível apresentar sua empresa, produto ou serviço com imagem e frase impactantes Para atrair a atenção dos seus visitantes logo de início Produtos ou serviços Na seção de produtos ou serviços, pode-se listar os produtos ou serviços oferecidos pela sua empresa Podendo apresentar as respectivas características e benefícios para os clientes Sobre a empresa Neste bloco, é possível contar um pouco da história da empresa e sua equipe de trabalho Proporcionando uma visão mais pessoal e autêntica do negócio Contato É sempre importante disponibilizar as maneiras de como os clientes possam entrar em contato com a sua empresa Como e-mail, redes sociais, telefone, chat, endereço, enfim Clientes e portfólio E em caso de querer mostrar a qualidade e confiabilidade da sua marca É possível também apresentar os principais clientes da empresa para mostrar a seriedade do seu negócio Bem como apresentar exemplos de projetos bem sucedidos realizados pelo seu negócio Demonstrando sua experiência, conhecimento e capacidade de entrega Enfim, essas seções são comuns porque geralmente atendem as necessidades básicas dos clientes E potenciais clientes em relação às informações que desejam obter sobre a empresa No entanto, isso não significa que você precisa seguir essa mesma estrutura à risca É importante usar os objetivos específicos do seu site como guia para determinar quais seções ele deve conter E, mais importante ainda, quais serão os conteúdos de cada página E aqui um ponto importante a se considerar é como será a navegação dos usuários ou clientes pelo seu site Ou seja, se ele é fácil de navegar, encontrar o que precisa, ser rápido e simples, intuitivo, atrativo, enfim As funcionalidades do seu site precisam ser muito fáceis e simples para que seus clientes e potenciais clientes Encontrem o que procuram da melhor forma possível E que eles evitem de sair do seu site e continuem navegando pelo maior tempo que der E um assunto muito trabalhado nesse momento é o UX ou User Experience Que trabalha exatamente a experiência do cliente muito mais Por isso, se quiser entender mais sobre esse assunto, escreva nos comentários UX ou UX Se tiver bastante comentário desse tipo, ficaremos felizes em desenvolver um vídeo prático sobre este tema para você, combinado? 5. Escolha um tema ou template Para desenvolver um site, é possível seguir basicamente dois caminhos O primeiro é criar do zero através da programação HTML E esta é uma opção mais complexa, mas é possível programar do jeito que sua empresa imaginar No entanto, se não tiver conhecimento de HTML, será preciso contratar profissionais ou empresas especializadas nesse assunto E o segundo caminho é utilizar as plataformas de criação dos sites que citamos anteriormente E neste caminho, dependendo da plataforma que escolheu, você terá acesso a uma variedade de temas ou modelos pré-projetados para o seu site Assim, escolha um tema que corresponde à identidade visual da sua marca e que seja adequado para o seu tipo de negócio que você possui Então, personalize o tema de acordo com suas preferências Adicionando seus logotipos, cores da marca, imagens e conteúdo Esse passo é bem importante porque seu site precisa estar totalmente condizente e alinhado com o jeito de ser da sua empresa Porque ele vai representar também a personalidade que sua marca tem para se conectar muito com seus clientes e potenciais clientes Logo, não deixe de trabalhar a identidade visual da sua marca em todos os cantos do seu site Inclusive, se quiser entender como definir e desenvolver a identidade visual do seu negócio Temos um vídeo bem prático que explica exatamente isso Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição 6. Crie conteúdo relevante e atraente Ter conteúdos de qualidade e de valor é obrigatório e fundamental para o sucesso do seu site Será exatamente isso que atrairá o seu público-alvo Então, certifique-se de criar conteúdo relevante, informativo e envolvente para os visitantes Que realmente agreguem valor para o que o seu público esteja procurando Fazendo isso, as chances de criar uma conexão com cada visitante do site são bem grandes O que aumenta significativamente a probabilidade deles quererem voltar a visitar seu site 7. Otimize para SEO Otimizar seu site para mecanismos de buscas, o SEO, é fundamental para aumentar sua visibilidade online E atrair tráfego orgânico Basicamente, SEO é o processo de otimização de sites e conteúdos para que os motores de buscas Como o Google, YouTube e Bing, por exemplo Encontrem seu site antes dos outros, colocando no tobo dos resultados das buscas Dessa maneira, certifique-se de incluir palavras-chave relevantes em seu conteúdo Beta tags, URLs e títulos de página, por exemplo Além disso, otimize a velocidade de carregamento do seu site Crie URLs amigáveis para os usuários E garanta uma experiência de navegação suave em dispositivos móveis Conforme explicamos até aqui 8. Teste e lance seu site Antes de lançar seu site, faça testes rigorosos para garantir que tudo esteja funcionando corretamente Dessa forma, verifique a funcionalidade de todos os links Formulários de contato, botões de compra e outros recursos interativos Além disso, teste a compatibilidade do seu site com diferentes navegadores da web E dispositivos móveis para garantir uma experiência consistente para todos os usuários Após a conclusão dos testes, se estiver tudo funcionando, é hora de lançar seu site oficialmente Assim, publique-o online e comece a promovê-lo Como por meio de mídias sociais, publicidade online, parcerias, e-mail marketing E outras estratégias de marketing digital para atrair tráfego e gerar negócios E se chegou até aqui, vamos deixar uma dica extra que vai ajudar, e muito, você ou sua empresa Que é integrar seu site com plataformas de análise e performance Como o Google Analytics Que é uma das ferramentas do Google gratuita Que monitora e traz dados sobre seu site conforme as visitas acontecem Assim, será possível ter informações sobre o perfil das pessoas que acessam seu site Como elas chegaram até lá, como foi a navegação, quais botões ou sessões foram visitados Se gerou alguma conversão ou venda, enfim Traz dados muito relevantes e essenciais que, ao serem analisados e estudados Gerarão insights poderosos para melhorar ainda mais o seu site E assim, conquistar os resultados planejados sempre Dessa forma, para conectar seu site, basta acessar o site do Google Analytics Realizar o cadastro grátis e seguir os passos indicados que o próprio Google Analytics explica É muito simples e prático mesmo Então, vamos deixar o link do Analytics aqui na descrição, combinado? Esses foram os passos práticos obrigatórios para criar um site profissional e de sucesso para o seu negócio Seguindo o que falamos aqui, você e sua empresa estarão no caminho certo para criar um site profissional Eficaz que ajude a impulsionar o sucesso da sua empresa Além disso, lembre-se sempre de atualizar e manter seu site regularmente Para mantê-lo relevante e atrativo para o seu público-alvo E se conhecer algum outro passo que não mostramos aqui, escreva nos comentários e compartilhe com a gente E só para recapitular o que falamos Defina o objetivo Escolha uma plataforma de construção de sites Registre um domínio e hospedagem Estruture seu site Escolha um tema ou template Crie conteúdo relevante e atraente Otimize para o CEO E teste e lance seu site Esperamos que tenha gostado E se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio Acesse nosso canal aqui no YouTube Que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também Se quiser se preparar ainda mais Baixe agora o nosso ebook grátis Com as 11 perguntas chaves Para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal E ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!